É isso aí, estou aqui no interior da Alemanha, aluguei aqui um Corsa, estou aqui perto de Bresden passando o ônibus aí agora, estradinha bem local, mas super bem conservada, tem um caminhão aí agora, muito bem conservada, tudo muito bem sinalizado, muito show, ótima experiência aqui. Aqui é uma entradinha, deve ser uma propriedade particular, eu dei uma parada aqui no recuo, de vez em quando tem um recuo desse, é isso aí.